Rota Seguros, a sua corretora de confiança. Good Life Saúde Individual e Empresarial, o melhor plano de saúde para você, sua família e sua empresa. Veja as opções de produtos e escolha o melhor de acordo com seu perfil. Para você que pretende contratar um plano de saúde individual, conheça as vantagens do plano de saúde da Good Life. A Good Life é uma operadora que possui mais de 30 anos de mercado. Pensando na sua saúde e da sua família, a Good Life lançou o produto sob medida, que visa atender as suas expectativas e necessidades de acordo com seu perfil. Se você pretende contratar um produto com cobertura completa, incluindo consultas, exames, internações e partos, opte pelo produto ouro. Se a preferência for por um produto que não contempla a cobertura do parto, somente consultas, exames e internações, escolha o produto prata, superindicado para homens, crianças e mulheres que dispensam o parto. Caso o seu interesse seja contratar um produto sem consultas, mas com todas as demais coberturas, exames, internações, cirurgias e partos, opte pelo produto bronze. A Good Life ainda disponibiliza o produto platina. Nessa opção, você não tem cobertura para partos e consultas. Você terá acesso às demais coberturas, que incluem exames, cirurgias e internações. Salientamos que todos os produtos citados possuem um custo-benefício acessível e ao seu alcance. Destacamos as seguintes vantagens em adquirir qualquer um dos produtos da Good Life Saúde. Preço justo, ampla rede de atendimento, contando com vários hospitais de referência, como o Biocor, o Socor, o São Camilo, o Padre Anchieta, o Clinicar em Betim, os laboratórios Hermes Pardini e São Marcos. Flexibilidade na escolha do produto, de acordo com o seu perfil e necessidade. Desconto de até 60% nas farmácias conveniadas. Canal de atendimento 24 horas por dia. Programa Cuidar com Prevenção da Saúde. Escolha a Good Life Saúde e tenha ao seu alcance o melhor plano de saúde em custo-benefício. Para saber maiores informações, conte com nossa equipe especializada da Rota Seguro. Teremos prazer em atendê-lo com toda a atenção e carinho que você merece. Rota Seguros, a sua corretora de confiança. Entre agora mesmo em contato com um dos nossos consultores. Belo Horizonte, 31-3207-1670, site www.rotaseguros.com.br, Uberlândia, 34-32919300, site www.rotaseguros.com.br, UDI. E. 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 E.